Salve, galera! Dica muito rápida sobre a DIN e normas editadas pelo Distrito Federal. Nós sabemos que o Distrito Federal não pode se dividir em municípios, logo ele acumula as competências dos estados e dos municípios. E como é que funciona isso no controle concentrado? O 102º da Constituição determina ser cabível a DIN contra normas federais e estaduais. O dispositivo silencia com relação ao direito municipal e às normas editadas pelo Distrito Federal. Com o entendimento supremo, que não cabe a DIN contra a norma municipal, entretanto é cabível a DIN contra a norma do Distrito Federal que revela exercícios de competência estadual. A título de exemplo, não seria cabível um ADIM tendo como objeto lei distrital que trate de IPTU, mas a ação seria cabível se tratar de IPVA. Por quê? Porque é um tributo estadual. Fique ligado, fique ligada.